Oi, te liguei, deve tá ocupadinho, tudo bem? Tô com outro contatinho, trá 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 Ai quebrei essa bosta, nem usei, olha aqui ó, tudo bem? A gente tá aqui na praia, continuando nosso deboche do verão e hoje vamos falar sobre o contatinho de cada signo Que no verão o que? Tem aquele contatinho, tem não? Tem um monte, tem gente que vai, assim ó, imagina um libriano no verão, quanto contatinho ele não vai ter. Então agora no verão é o momento da gente falar desse personagem que a gente tem na vida Que não é nem um namorado, nem é um ficante, nem é uma pessoa que você tem uma relação É só um contatinho, entendeu? É aquela pessoa que você tem ali no seu WhatsApp Que de vez em quando, quando você tá carente, você vai mandar mensagem pra essa pessoa falando Oi sumido! Então hoje vamos falar sobre o contatinho de cada signo A gente começa com o contatinho de Ares, que é aquele contatinho que vai odiar que você chegue pra ele mandando oi sumido Já me fala o que você quer Óbvio meu amor, você chega com oi sumido, manda pra mim falando direto, vamos transar essa noite? Seja direto, ele não vai gostar de gente que enrola Então se você quer que ele seja só o seu contatinho, deixa isso claro pra ele O que não dá é você chegar com esse papinho libriano, sabe? De sonhei com você essa noite, sonhou o caralho, todo mundo sabe que não Que história é essa que sonhar? Você sonha com pai, com mãe, com irmão, com contatinho, você só fala que você sonhou Porque você não quer chegar sendo direto Mas se o seu contatinho for ariano, seja direto Já manda pra ele o que é que você quer, o que é que você deseja Mas o contatinho ariano vai gostar de coisa difícil Então por isso que arianos não são tão bons pra serem contatinhos não Porque ele não gosta de coisa muito fácil, ele gosta de desafio, sabe? É aquelas mulher que gosta de beijar homem gay É gente que gosta de gente casada Então quando a coisa parece muito fácil, se o ariano estiver com muito tesão, talvez ele vá Se não, talvez ele nem te queira mais Já vou começar dizendo que taurinos não nasceram pra ser contatinho de ninguém Não nasceu pra ter assim ó, uma biqueta aqui, uma bitoca ali, uma... não, não, não Ele quer o confortinho É lógico, ele quer sentar e assistir Netflix com você, pedir aquela pizza sábado à noite O contatinho não serve pra sábado à noite O contatinho é pra você se encontrar na quinta-feira depois que você sai pro trabalho, entendeu? Pro taurino isso é impensável O que ele quer é coisa fixa, é relação, sabe? É coisa que dure Dificilmente você vai ter um contatinho taurino Mas se, sei lá, qualquer coisa aconteceu no universo e Deus te deu um contatinho taurino Você vai sofrer com uma coisa O sexo é muito bom Então você vai querer que ele seja contatinho E mais contatinho e mais contatinho Só que pra ele é assim ó, pera lá Você acha mesmo que você vai chegar aqui, vai abusar do meu corpo, vai embora E eu vou ficar aqui assim Você acha que eu achei esse corpo aonde? No lixo? Ele não vai aceitar isso Porque ele quer coisa... ele tem muito pra te oferecer Então é bom que você também ofereça, ele vai querer isso em troca Justamente E se você quer só dar umas bicotas assim, uns beijinhos na boca Libera esse homem É amor Fica assim de adeus dará É... tem de nada que você falou, mas deve ser real Já o geminiano é o contatinho Ele é o contatinho perfeito Ele nasceu pra ser contatinho Até quando já está namorando Continua sendo contatinho de várias outras pessoas Geminiano sempre ta com o pé dentro e um pé fora da relação Então esse pé fora é o contatinho das outras pessoas E sempre vai ter o que? Assunto com todo mundo É uma pessoa pra qualquer rolê Divertidíssima Vai ser divertido, vai te fazer rir Vai puxar assunto Você vai poder contar coisas da sua vida Ouvir coisas, principalmente Ouvir coisas da vida dessa pessoa Vai ser um ótimo contatinho pra você levar Pra apresentar pros amigos, a família Porque pra eles também não é nada, né? Então se vocês estão juntos e não estão pra ele, foda Eu acho que é o contatinho perfeito Eu acho que é mais que contatinho Parece aqueles garoto de programa que você paga Só pra ele ir com você pra um almoço de família Como chama isso? Geminianos assim, pra ser contatinho É perfeito O problema é quando você quer namorar Mas cancerianos como eu Não servem pra ser contatinho também Porque canceriano não é contatinho É pretendente Ele não tá ficando com você porque ele quer ter um contato ali Ele tá ficando com você porque ele acredita que vocês podem ter uma relação Duradoura Ele tá no programa Namoro ou Amizade? É só namoro Pra ele, não tem essa de você me ligar e eu vou lá e só fico com você no sábado Ele vai querer ficar com você no sábado Acordar com você no domingo, te comprar um café da manhã Te abrir lá uma mesa Te trazer na cama Sabe? Vai querer conhecer sua família Vai querer conhecer seus amigos Participar da sua vida Te ajudar em tudo Isso aí não é uma coisa que contatinho faz não amor Contatinho tem que chegar Fazer o trabalho que sabe fazer Ou às vezes não E ir embora O canceriano consegue pegar pessoas despretenciosamente Mas se essa pegação despretenciosa tiver uma segunda vez Aí já virou relação E eu vou ter que saber quais são suas intenções Quem é que você é o pai Se você tem algum problema genético que pode trazer pros meus filhos Não tenha contatinhos cancerianos É um dor de cabeça Se envolvem Meloso Agora a gente vai pra um contatinho que é lindo, maravilhoso, gostoso, incrível Ele sabe que eu sou casado, mas ainda faz gostoso São os leoninos Os contatinhos leoninos são incríveis É aquela pessoa que você vai querer ligar Você vai querer ter de volta E você vai querer lamber aquele corpo gostoso de novo O calor me deixa meio puta, né? Eu acho, né? Porém Ele é aquele contatinho Que você vai precisar se humilhar um pouco Pra encontrar com ele o dia que você quiser Vai ter que dar atenção Mais que atenção Você vai ter que dar biscoito Pra você sair com ele Você não manda um oi sumido Você fala E aí, gatão, nossa Vi a foto que você postou ontem no Instagram, hein? Tá gato pra caralho, hein? O que você acha da gente se ver? Você não acha? Nossa Sabe essa pessoa que você tem que se humilhar Pra ela poder te dar uma migalha do que ela acha que é o melhor do mundo? Mesmo que seja só um cineminha Só uma bitoquinha que você quer dar Eu tenho que chegar pro contatinho leonino igual você chega pra um rei Você chega a joelha, você pede licença Me desculpa por estar aqui Ajoelhado na sua frente pedindo um pouco da sua atenção Por favor, me dê um pouco da sua atenção Aí se ele der, você aproveita que você já tá ajoelhado e ó... Tô brincando Agora vem virginianos que também não são bons contatinhos Não, não são, não serão Porque o virginiano vai querer entender o que é que vocês têm Como assim você tá me ligando a terceira vez seguida Você tá me mandando mensagem de novo pra gente se encontrar É o terceiro encontro? O que é isso? É um namoro? O que a gente tem exatamente? Só pra eu saber o que esperar Ele não vai ser o cara que você vai ligar falando Ai, o que você vai fazer hoje? Vamos sair? Ele tem que ter tempo pra se programar Se ele não levou nenhuma roupa, uma troca de roupa Pra sair do trabalho, se trocar e te encontrar, ele não vai Mesmo que não tenha nada na agenda dele Eu não programei isso Não, ele sempre vai ter uma coisa na agenda Que às vezes é só voltar para casa, tirar a roupa e jantar Então mesmo que você tenha um contatinho virginiano Você tem que sempre preparar ele antes Até porque, né, o virginiano faz tão bem tudo que ele faz Então ele não vai querer fazer qualquer coisa Ele vai querer programar tudo bonitinho Ele vai ser aquele contatinho que é perfeito pra quê? Pra namorar O contatinho bom é aquele que você não quer se apegar É aquele que você sabe que não vale nada Esse que é o contatinho bom Virginiano vale Então se você é um virginiano, também não seja o contatinho das pessoas Não vai ser bom pra você, não vai ser bom pra outra pessoa Não vai ser bom pra ninguém E depois vem Libra que é também o signo do contatinho, né? Não é o signo para ser o contatinho Mas é o signo que detém todos os contatinhos Você já foi contatinho de algum libriano Você já recebeu um oi sumido Você já recebeu um tudo bom como andas Sonhei contigo essa noite Mas o contatinho libriano é aquele contatinho Que todo mundo ama e odeia ao mesmo tempo Ama por quê? Porque é sensual E por outro lado você vai odiar Porque é aquele contatinho que tá te enrolando Ele atiça e não faz nada Aí você fala, tá me atiçando Ele, não, não tô fazendo nada Ele tem vontade de dar na cara Você vai tentar marcar de sair com ele Ele vai te enrolar Aí ele vai desmarcar de última hora Porque vai aparecer um negócio aí que Infelizmente foi um imprevisto Então eu não acho que seja um bom exemplo de contatinho não Entendeu? Mas eles vão ter muito contatinho E a mesma coisa que eu falei de gêmeos Inclusive enquanto ele estiver namorando Ele vai continuar sendo contatinho Mesmo que um contatinho na geladeira Tá no WhatsApp ali, o contatinho tá lá Tá salvo Já o contatinho escorpiano é aquele contatinho Que ninguém sabe que você está com ele Ele é o contatinho perfeito Pra você que quer dar uma ficada discreta De repente porque você é casado De repente porque você não gosta de abrir a sua vida Para as outras pessoas Então você pode ficar com uma pessoa de escorpião Ele pode ser seu contatinho Porque ele não vai contar isso pra ninguém O problema é que escorpiano não nasceu pra ser contatinho Ele nasceu pra ter relações profundas Sabe gente que literalmente come quieto? Vem, aí fica com você essa noite Ele te faz umas perguntas Você passa a noite com ele Ele vai te fazer mais perguntas Quando você vê esse homem sabe tudo da sua vida Rapaz, ele tá te controlando Mesmo você sendo só um contatinho E vai ter um sexinho gostoso, né? É que esse é o problema, né? Por isso que contatinho escorpiano é esse contatinho que te dá problema Tem que ser uma vez aqui Aí você tem que dar um tempo É ficar com ele depois em outro momento Porque se não, quem se ferra é você Que quando você vê você tá comendo na mão da pessoa E você nem percebeu Porque ele não nasceu pra ser contatinho Nasceu pra ser namorado Guarde bem essa informação Pelo que você tá vendo é sempre assim Quem é do signo de ar Ou quem é do signo de fogo Vai adorar ser contatinho Porque, né? Não tá nem aí Vai lá, é trans, vai embora Quem é do signo de terra É do signo de água Não serve muito pra esse rolê não Porque gosta de coisas mais fixas Agora, como a gente vai falar de sagitário Que é do signo de fogo É um contatinho maravilhoso É o contatinho que você vai poder levar pras festas também Se estiver no Brasil, né? Porque talvez esteja viajando Então talvez seja um contatinho Que você não vai conseguir pegar ele muitas vezes Porque você tem que dar sorte Da agenda dele bater com a tua, né? Pra ele vai tá de boa Ele vai até preferir ter um monte de contatinho Do que namorar Porque contatinho não exige nada Contatinho não tem responsabilidade Eu não preciso conhecer a família Eu não preciso me envolver Eu não preciso te dar presente É só a parte boa Só a parte boa Eu não preciso nem te dar satisfação Pra onde eu vou viajar Tá? Então se você é sagitareano Ficar aí sofrendo Porque você não namora Sabe que você vai ficar muito mais feliz Se for o contatinho de um monte de gente Porque daí você também não vai ficar carente Toda vez que você estiver carente Você vai lá, beija na boca Volta pra casa Continua vivendo a sua vida De solteiro, bêbado, caído nas festas Eu só vi vantagem Agora, capricórnio não é contatinho Chega Contatinho é coisa de gente que não tem o que fazer Ele é contratinho Tá? Porque contratinho te traz o que? Dinheiro Te traz emprego Te traz coisa Agora, contatinho te traz o que? Vou perder meu tempo Eu tenho um monte de coisa pra fazer Um monte de coisa pra cuidar Eu tenho uma agenda cheia de coisa E eu vou perder o meu tempo Me jogando numa relação Que não vai me trazer nada Primeiro que muitas vezes Capricorniano nem transa na primeira noite Então pra você, de repente Ter uma boa noite com ele Você tem que estar saindo com ele Uma semana Aí já não é mais contatinho Então você não vai Você que é capricorniano não vai ter contatinho E você que quer ter contatinhos Não vai ter contatinho capricorniano O que eu acho até bom Porque tem um monte de signo que é melhor Pra ser contatinho Entendeu? Agora, eu tinha falado né? Que signos de ar são ótimos Pra serem contatinhos Maravilhosos Mas como aquário sempre tá aí Pra mostrar pra gente Que nem tudo é como a gente imagina Aquarianos não são assim Os contatinhos perfeitos Que você vai querer ter na sua vida Não Eles são ótimos pra quê? Pra conversar Pra debater ideias Pra discutir Então assim Se você quiser usar ele como contatinho Só uma pessoa que você liga E ele vem Sessenta Discute A terceira guerra mundial Ele vai amar Agora a vida sexual Afetiva Não tem tanta importância pra ele não Ele não gosta Não gosta de flerte Ele não gosta de jogo de sedução Não sou um pássaro Você vai ficar fazendo Ai Fazendo cara de sensual Pra quê gente? Não sou um pavão Você vai chegar Vai ficar dançando pra mim Pra quê gente? Conversa comigo Você vai fisgar ele no intelecto Aqui na conversinha gostosa E não é todo mundo Que fisgar ele no intelecto Entendeu? Porque ele é inteligente demais Então ele não vai ter um monte de contatinho não Se você tiver um contatinho aquariano Saiba que isso é uma benção pra você Porque pra ser um contatinho de um aquariano Você tem que ter bastante inteligência É difícil né? Eu acho difícil Muito seletivo A gente que é meio burrinha né amiga? A gente que é meio burrinha né? Fale por você Oxi A gente que é burrinha E já que a gente tá falando de gente sonsa Né pisciano? Vamos falar sobre os piscianos Porque o contatinho pisciano tem dois tipos Tem aquele que não serve pra ser contatinho de jeito nenhum Que aí que você deu oi e ele já tá apaixonado já Que sonho essa pessoa tá me ligando pela segunda vez Com certeza O seu nome eu escrevi na areia É ele é o contatinho pisciano Esse é um E o outro tipo de contatinho pisciano É aquele que vai enrolar todo mundo Vamos lembrar que piranha também é peixe É aquele contatinho que ai nunca pode Nunca tem tempo Olha o peixe aqui ó Olha o peixe aqui ó Saindo entendeu? Deslizando Muitas vezes a gente fica aqui falando bem de pisciano Porque a gente adora E daí tem umas meninas que comentam aqui embaixo Olha eu tive um namorado pisciano que só acabou com a minha vida A gente sabe A capacidade do pisciano de enrolar as pessoas é imensa Eu tô vivendo aqui no meu mundo de magia E aí esquece que outras pessoas também vivem nesse mundo O que que é real? Contatinho pisciano Pode te funcionar Não na verdade não vai funcionar bem né Porque ou ele vai te enrolar ou ele vai tá apaixonado Eu digo não E é isso Passamos pelos contatinhos de todos os signos né Porque todo signo pode se dar bem ou pode se dar mal Mas vai ser contatinho de alguém Quando você menos espera aquela pessoa que você jogou toda expectativa do mundo De casamento De tratou só como contatinho Então todo mundo já foi o contatinho de alguém E todo mundo também já teve contatinho Que é aquela pessoa que você até gosta de ficar Mas... Ah não quero namorar não Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também E além disso não se esquece de se inscrever nesse canal aqui Segue o Rafa Brunelli no Instagram Vitor de Castro no Instagram Debauchastown no Instagram E a gente te espera na semana que vem Para o último vídeo aqui nessa praia maravilhosa Ai tá acabando a nossa série já Ai mas não sofre não pisciano Tem uma semana ainda Praia também é um ótimo lugar pra achar contatinho né Ai vamos visualhar alguém Será que eu acho? Você é casada Gente sou cego também Não consigo enxergar nada de longe Aquele menino ali O que? Ei Não é um menino não é um cachorro Não é um cachorro